Depois de muito tempo, hoje retorno com uma receita que bomba lá no Instagram Vocês amam, vocês pediram pra deixar o vídeo aqui salvo Então eu trouxe a resenha do parmês Resenha, tô falando resenha toda hora aqui Trouxe a receita do parmês de frigideiro Numa versão de filé de frango grelhado Você pode fazer uma indonesa também, não tem problema Essa receita é super simples, dá aquela incrementada no filézinho de frango básico A gente tá aqui comendo Sai rapidinho Esse é o melhor, sai rapidinho A parte do manjericão é melhor na hora que pega Não, e o queijinho, o filé de frango É, todo aquele filé de frango se transforma aqui Vou parar de enrolar, vou aqui comer Comperem a receita, todos os detalhes, é super simples e fácil Depois me contam o que vocês acharam Frigideira aquecida no fogo, coloco dois fios de azeite Você pode usar azeite, manteiga, margarina ou nada, fica a seu critério E distribuo os filés de frango já temperado por toda a frigideira Só finalizei aqui por cima agora com um pouquinho de sal e pimenta do reino Antes eles estavam de molho marinados no limão Daí é critério também E deixo grelhando até dar uma coradinha Chegou o ponto de ficar mais moreninho Eu retiro, reservo, deixo no prato separado E não lavo a frigideira Deixo ela do jeito que tá e o fogo baixo Acrescento meio sachê de molho de tomate Fica a seu critério, sua preferência Molho, latinha Deixo ferver um pouquinho Acrescento um pouco de água pra render Porque eu tinha pouco molho de tomate E aí quando começa a borbulhar um pouquinho Volto com o filé de frango grelhado Espalho, distribuo por toda a frigideira E acrescento mais molho O que sobrou do sachêzinho por cima E o fogo lá baixo, fervendo Espalho com a espátula, com uma colher de pau Vou distribuindo pra ficar bem molhadinho E deixo ferver um pouquinho Pra ele poder pegar o gosto do molho Em seguida distribuo as fatias de mussarela Pode ser mussarela, queijo prato Coloco uma polvilhada de orégano E finalizo com manjericão Sempre com fogo aceso ali Em fogo baixo Pra pegar aquele sabor Manjericão, gente Dá um toque todo maravilhoso Então pra frigideira Deixa por um tempo ali Pra poder dar uma derretida no queijo Se encorpar tudo ali Ficar molhadinho E tá finalizado Tá assim, pronto Nosso filézinho de frango Parmegiana de frigideira Pra finalizar esse vídeo Tem que ter o que? Regustação da lã Ele já conhece o sabor Tá familiarizado com esse prato Mas vocês gostam de saber a opinião dele Então bora Tô suspeito na fala Muito bom Dá um tchan Naquele filézinho básico Simples Dá Dá uma incrementada Aprovado Quem quiser Pode fazer receita lá no canal Aqui no canal Aqui no canal Dá um like Isso aí Quer comer? Daí uma coisa Perdi, infelizmente O final do vídeo Onde eu conversava com vocês Mas tá aqui a receita completa Do parmegiana de frigideira Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui seu like Se você gosta de receita fácil Prática Se tem alguma dica Alguma receita Também compartilha com a gente Vai ter o maior prazer Trazer, reproduzir Compartilhar Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça Deixa aqui seu like Se você gosta de vídeo de receita Beijo Fiquem com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau